E aí galera, Léo Chimenez de volta para mais um vídeo da nossa série Primeiras Impressões. Hoje vamos falar sobre um overdrive da Maxon, que é um clássico revisitado, que é o OD808X. Eu fico imaginando o pessoal lá da Maxon pensando, cara, mas como se vende cópia do Tube Screamer por aí no mercado, e eles modificam os projetos, o que a gente pode fazer para também participar desse mercado de Tube Screamers modificados? Algum gênio deve ter pensado, modificar o nosso Tube Screamer? E aí eles decidiram lançar o overdrive Extreme, que é o OD808X, que nada mais é que um TS modificado. Com um controle de tone um pouco mais abrangente, sem aqueles médios cavados que tem o TS, com mais ganho, bem mais ganho do que o OD808, é um pouco mais aberto também, um pouco mais de brilho, super simples de usar, o mesmo overdrive, três controles, volume, ganho e tonalidade, que soa bem demais, é aquele clássico, né, que você sabe, que você já ouviu, que você já conhece, um pouco mais apimentado, digamos, com um pouco mais de ganho, com um tone um pouco mais aberto, então se você gosta do TS e procura novas possibilidades, tem uma baita opção legal, o OD808X da Maxon. Em breve, você vai poder conferir o review dele completo, aqui no Pé das Efeitos. Valeu? Até a próxima!